Esse é meu mano de gbnf original, tenta copiar, cara Encosta a buceta numa cara Encosta a buceta 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 Olha essa fada Buceta 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 Esse é meu mano de gbnf original, tenta copiar, cara Encosta a trucos Encosta a buceta Olha essa fada Ele é putão ao mesmo tempo Ele é putão ao mesmo tempo